Vou mandar um beijo aqui para o Dario Para toda bicha que estiver aqui Para ele, para o Dario Essa vai para os corações Mais moradas Gente, eu te amo Mas o satanás está feliz Na meia-noite eu vou levar Com a alma Suas estranhas arrancam Com calma Os seus olhos nunca mais serão Desgraças E o resto que fica Vou deixar para trás E o resto que fica E o resto que fica Com calma E os seus olhos nunca mais serão Est коi E o resto que fica Querem que o pobre te levarem A família linda, a família O que me engole Quero que tu assim Querem que o pobre te levarem A família linda, a família O que me engole Vocês, quando você? Vocês, quando você? Vocês, quando você? Vocês, quando você? Vem, vem Seria a vida O início da morte Ou a morte, o fim da vida